Pesquisa, atenção, 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 pesquisa que vai mostrar quem está na frente na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. Primeira pesquisa com intenção de voto aqui em Porto Alegre, depois do começo da propaganda eleitoral gratuita. O levantamento é da Real Time Big Data, contratada pela Record. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Dá uma olhada nos números. Na pesquisa espontânea, Sebastião Melo, do MDB, aparece na primeira posição com 22% dos votos. Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, vem na sequência com 15% dos votos. Juliana Brizola, PDT, aparece na terceira posição com 5% dos votos. Felipe Camosato, do Novo, 1%. Manuela Dávila, do PCdoB, 1%. Outros, 3%. Nulo, branco, 13%. Não sabe ou não respondeu, 40%. Na pesquisa estimulada, Sebastião Melo, MDB, também aparece na primeira posição com 40% dos votos. Maria do Rosário, Partido dos Trabalhadores, segunda posição, 32% dos votos. Juliana Brizola, PDT, terceira posição, 13% dos votos. Felipe Camosato, do Novo, quarta posição, 4% dos votos. César Pontes, do PCO, Fabiana Sanguiné, do PSTU, Carlos Alain, do PRTB, Luciano, do MBL, do Unidade Popular, não pontuaram. Nulo, branco, 6%. Não sabe, não respondeu, 5%. Em um eventual segundo turno entre Sebastião Melo, MDB, e Maria do Rosário, Partido dos Trabalhadores, venceria Sebastião Melo com 46% dos votos. Maria do Rosário ficaria com 38%. Nulo, branco, 9%. Não sabe, não respondeu, 7%. A pesquisa também avaliou a aprovação do prefeito, do governador e do presidente. O prefeito da capital, Sebastião Melo, do MDB, foi aprovado por 57% dos entrevistados. 35% desaprovaram. Não sabe ou não respondeu, 8%. O governador Eduardo Leite, do PSDB, foi aprovado por 33% dos entrevistados. 61% deles reprovaram. Não sabe, não respondeu, 6%. O presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, recebeu a aprovação de 45% dos entrevistados. 47% desaprovaram. Não sabe, não respondeu, 8%. O Real Time Big Data ouviu mil pessoas entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança, 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Assim, RS-02917-2024.